Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 7 de agosto, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Câmara reivindica instalação de passarela sobre a rotatória na BR-158. A Justiça Eleitoral começa a analisar registro de candidaturas em Três Lagoas. O TSE e entidades de imprensa lançam campanha contra a desinformação nas eleições. A quarta-feira começa com tempo firme, mas com previsão de mudança à noite. Prova de ciclismo vai explorar novas trilhas em Três Lagoas. E nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Vamos lá, vamos com o destaque do Israel Espíndola. Israel, chega com o seu destaque nesta manhã. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Vamos falar de violência doméstica. Mais um caso que aconteceu na noite de ontem, aqui em Três Lagoas. E vale lembrar que nós estamos em pleno agosto lilás, um mês de conscientização de combate à violência doméstica. Daqui a pouco eu chego com informações também de uma campanha, de uma campanha que a Polícia Militar vai desenvolver aqui para coibir aí, combater os furtos, Ana Cristina. Daqui a pouco todos os detalhes. Combinários, Israel. Olha aí, uma campanha importante. Daqui a pouquinho todos os detalhes desta ação da Polícia Militar. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. Tempo Seco tem lotado postos de saúde de pessoas com sintomas gripais e campanha de vacinação continua em baixa. Em instantes, você confere uma reportagem completa sobre este assunto. Agora são 6 horas e 33 minutos, 6h33, e agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta quarta-feira indica calor intenso e baixa umidade relativa do ar em Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima poderá chegar a 37. Em Paranaíba, a mínima é de 23 e a temperatura máxima de 35 graus. A Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 22 e máxima de 34. Inocência tem mínima de 20 graus e a máxima de 35. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 24 e a máxima deverá ser de 35 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Nessa meiuca de semana, né, quarta-feira, já vencemos a metade. Vamos lá. 20 graus é a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas e o tempo continua seco com umidade já em 58%. Já a Ana já está mostrando já que isso faz com a gente. Tosse, né? E 25 graus, 25% em torno de, é, vai ser a percentagem lá pelas duas horas da tarde no dia de hoje. E vamos lá. Ah, é, abrindo a janela para o céu de Três Lagoas. Inclusive eu estava comentando com a Ana que chegando aqui lá pelas quatro e meia, cinco horas da manhã, o tempo estava um pouquinho nublado. E agora a gente vê que o brigadeiro pode levantar voo aí numa boa, sem problema, que o céu está azulzinho, bonito. Isso quer dizer que não vamos ter chuva de novo, né, Ana? Olha, quem vai trazer essa informação para a gente agora ao vivo é ele, o Israel Espíndola, que tem mais informações a respeito do tempo aqui em Três Lagoas. Porque, Israel Espíndola, eu estou com uma tosse, que eu vou te falar uma coisa, só de olhar assim essa poeira já me ataca a tosse, sabe? E aí, Israel Espíndola, vamos ter chuva, vamos ter mudança no tempo ou vai continuar essa secura e esse tempo quente aqui em Três Lagoas? Bom dia, Ana, bom dia, Antônio, Luiz, Totó. Pois é, estou de volta aqui, viu, Totó? Agora no ao vivo, direto das ruas aqui na Rosário Congra, movimentação intensa neste horário das pessoas indo para o trabalho, as crianças e os adolescentes indo para a escola. A quarta-feira começa bem típica do inverno do Centro-Oeste, né? Temporatura amena, 19 graus foi a mínima nesta manhã, só que no decorrer do dia haverá aquela elevação, né? Podendo chegar aí os termômetros a 33 graus de máxima. E olha, Ana, se você está tossindo assim, minha filha, bom tomar bastante água porque a umidade relativa do ar, como o Totó disse aí, está baixa, o tempo seco. Só que, de acordo com a previsão do CENTEC, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, vai haver mudanças no clima a partir da noite desta quarta-feira, viu? Isso porque uma frente fria que avança pelo sul do país, inclusive, vai derrubar as temperaturas em todos os estados do centro-sul, ou seja, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e também Mato Grosso do Sul, chega ao estado na noite desta quarta-feira. Então, se você já tinha guardado já o seu edredom e também os casacos, pode tirar para fora porque a partir de amanhã aí, os termômetros começam a registrar temperaturas bem mais baixas. Inclusive, Ana, é uma reportagem que eu estou produzindo já para se exibir da manhã aqui no RCN Notícias, disse que, de um spoiler, tá? Vou dar um spoiler aqui para você. Tem previsão de chuva para Três Lagoas, sim. Não é aquela chuva, né? Mas é uma garoa aí significativa para melhorar aí este clima seco que está castigando e muito, principalmente as queimadas, tanto na zona, na região rural, quanto aqui na zona urbana, que tem castigado, inclusive acabo de engasgar também porque esse tempo seco está castigando, viu, Ana? Então, tem previsão de chuva para Três Lagoas na sexta-feira. Ana Cristina? Que maravilha, Isael! Que boa notícia essa, viu? Tomara que essa chuva venha mesmo, que São Pedro abra as torneiras, viu? Porque nós estamos precisando. Que tempo seco! A gente fica com a garganta seca, começa a tossir tanta gente com problemas respiratórios, quem tem problema de renite, alergia nesse período do ano, sofre muito. E você falou uma coisa, Isael, importante, a questão das queimadas. Gente, como que as pessoas não têm consideração? Infelizmente, algumas pessoas não têm noção. Eu não sei o que acontece, Isael. Elas estão vendo o tempo seco, as pessoas doentes, os idosos sofrendo, as crianças, e tem gente que faz questão de ir lá, colocar fogo nos terrenos baldios, nas pastagens. Só contribuindo para essa poluição que já está em Três Lagoas, com esse tempo seco, é lamentável, né? Muito triste, viu, Ana Cristina? Inclusive, nós recebemos ontem uma reportagem aqui no RC Notícias, falando que queimada é crime e passível de multa. Os fiscais da Secretaria do Meio Ambiente e do Agronegócio estão percorrendo todos os cantos, as regiões aqui de Três Lagoas. O Corpo de Bombeiros também tem atuado, né, de forma diariamente, combatendo essas chamas também. E se for pego, vai receber multa. E é só no bolso mesmo, e o Ana Cristina, pra esse povo aprender. Inclusive, o comandante do Corpo de Bombeiros do estado de Mato Grosso do Sul gravou uma live, né, onde dizia assim, que não é questão cultural, é criminal. Colocamos a sonora do Tenente Cândido, né, do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, ressaltando, pedindo, todos os dias a gente tá aqui falando, tanto no RCN Notícias, quanto no TVC Agora, pedindo pras pessoas, conscientização. Não tacar fogo em lixo, não tacar fogo em resíduos, porque essa queimada pode resultar num incêndio de sem proporção, e acaba aí prejudicando não só o meio ambiente, mas as pessoas também, né, as questões respiratórias, quantas crianças, quantas pessoas estão aí ocupando a UPA e os hospitais por problemas respiratórios, justamente por conta dessa fumaça e também atribuída aí a poeira, que é comum neste período. Ana? Exatamente, né, inclusive ontem à tarde, ali nas proximidades do Poço Real, Nova Três Lagoas, nesta região, gente, o pessoal colocando fogo à tarde, a gente olha para o céu em Três Lagoas, fica aquele tempo, a coisa horrorosa, lamentável, viu? Obrigada, viu, Israel, pela tua participação. Daqui a pouquinho, o Israel volta com informações do setor policial, trazendo as principais ocorrências registradas aí nas últimas 24 horas, e daqui a pouquinho também vamos falar sobre uma ação da Polícia Militar para combater roubos e furtos em Três Lagoas, mas ainda falando sobre essa questão do tempo, viu, gente, Mato Grosso do Sul vai experimentar uma transição significativa nas condições meteorológicas, conforme nós falamos aí, a partir de hoje para amanhã, então cuidados com a saúde para evitar sintomas gripais são essenciais para evitarem maiores problemas nesse período de estiagem. A alimentação, higiene, vacinação podem contribuir para uma melhor saúde nesse período do ano. vamos acompanhar uma reportagem do Emerson Willis sobre esse assunto. O mês de agosto é marcado pelo tempo seco em que há registros de umidade do ar abaixo dos 20% e temperaturas um pouco mais amenas. Esse combo faz com que os vírus que são transmitidos por vias aéreas fiquem cada vez mais suscetíveis a contaminações que causam diversos males, como explica o clínico geral Rodrigo Gato. Nós temos as famosas viroses, então nós temos associados também quadros de sinusite, rinite, alérgica, as amidalites começam a aparecer novamente, quadros de diarreia, pneumonia, dentre outros. Não é só gripe, não. E o importante é que se ela mal tratada pode evoluir para uma sinusite grave, uma pneumonia, então sempre passou 3, 4 dias não resolveu o quadro, está tendo febre, sempre está procurando o serviço de saúde. Idosos, crianças e pessoas com imunidade baixa são os que mais podem sofrer com este período. Para evitar ainda mais problemas, o médico orienta sobre medidas básicas que podem contribuir para a saúde até o fim da estiagem. Lavar as mãos, evitar colocar a mão na boca, mão no nariz, está fazendo a limpeza de vias nasais, oculares com soro fisiológico, apesar que no olho eu prefiro que seja água gelada filtrada, lava os olhos com água gelada filtrada e faz a limpeza nasal com solução fisiológica. Outras medidas seriam evitar lugares aglomerados, fechados, ao invés de estar fazendo a limpeza em casa com vassouras, estar fazendo com pano úmido. Uma outra coisa, se possível, se tiver em casa, o uso de umidificadores de ar durante a noite, na hora de deitar ou dormir, se não possível, usar uma bacia com água no chão ou até mesmo uma toalha molhada, molha uma toalha inteira, torce ela, coloca no encosto de uma cadeira. A alimentação também é essencial. A ingestão de massas e alimentos saudáveis é importante para o corpo que sofre com as alterações do clima. Devem ser evitadas as comidas gordurosas e também os cereais. Uma dica, beba bastante água. O ideal é que sejam dois litros por dia. Sucos também podem contribuir com a dieta. Outra medida essencial é a vacinação. A campanha de imunização contra a gripe ainda está sendo realizada e as doses disponíveis em todas as unidades de saúde pelo SUS. Mas, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, a cobertura está bem baixa. Apenas 48% do público-alvo foram imunizados contra a gripe neste ano. A maioria são crianças. 54% delas estão protegidas contra o vírus da influência. Ainda assim, o mínimo preconizado pelo Ministério da Saúde para esta campanha é de 90% de cobertura. Quando o público-geral é incluído nesta base de dados, o número cai para apenas 34% de cobertura vacinal em Três Lagoas neste ano de 2024. Para Rodrigo, é essencial que as pessoas busquem as unidades de saúde para se imunizarem. É importante que a população tenha consciência que a vacina, principalmente agora, nesse período de maior transmissão, ela não vai te dar uma cobertura 100%, mas ela vai evitar os casos mais graves. Então, principalmente em crianças e idosos, é importante que os familiares insistam que isso seja feito, porque dá uma proteção, uma cobertura maior às nossas crianças, aos nossos idosos. O adulto jovem ainda tem o sistema imunológico bem já fortalecido, mas a criança está em desenvolvimento e o idoso está deprimido. Então, a vacinação é importante, os familiares têm que insistir, tanto com os avós e os pais com os filhos para que não se veja tantos casos graves e internações em hospitais. E quando se fala em demanda do sistema de saúde, Rodrigo tem notado que os sintomas gripais têm sido um problema frequente, tanto na rede pública como na rede privada. Pelo menos já uns 50 dias para cá, eu como coordenador de dois setores, tanto particular como municipal, um aumento significativo desses quadros de vias aéreas superiores. Isso é refletido por causa do clima mesmo. Eu acho que é o pior tempo de estiagem. Então, como eu disse lá atrás, todos esses fatores favorecem um aumento de transmissão, favorecem a multiplicação de vírus e bactérias e tudo isso aumenta os casos e procuras hospitais e pronto-atendimentos. É isso, né, gente? Nesta época do ano, então, aumenta-se o número de pessoas procurando as unidades de saúde por conta de problemas respiratórios, tempo seco e é por isso que a gente sempre reforça para que as pessoas colaborem, façam a sua parte, não coloquem fogo nos terrenos baldios, nas pastagens, isso contribui para reduzir um pouco essa poluição aí no ar e, claro, a gente fica torcendo para que a chuva ela venha. 6 horas e 47 minutos, a gente volta com Israel Espíndola que chega agora com informações para a gente do setor policial. Israel Espíndola, a gente fala de uma motocicleta aqui em Três Lagoas, essa motocicleta foi furtada, foi recuperada ou ainda não? Bom dia novamente para você. Oi, Ana, muito bom dia novamente, bom dia para toda a nossa audiência que está chegando agora no RCN Notícias. Ana, não sei se você já percebeu nas ocorrências policiais dois casos que são recorrentes, parece que todo dia acontece. Primeiro, menor infrator, isso, esse menor que em vez de estar estudando ou até praticando esporte está furtando motocicletas. e um outro caso que eu vou trazer também aqui é de violência doméstica. Mas vamos falar aí desse menor de 16 anos responsável por furtar, Ana, mais de 20 motocicletas aqui em Três Lagoas. E no início dessa semana uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar recuperou aí duas motocicletas furtadas e aí apreendeu aí esse infrator. Vamos lá, a primeira motocicleta estava abandonada ali na Viela Marli no bairro Jardim Aeroporto. Moradores denunciaram através do 190 dizendo ó, tem uma motocicleta abandonada aqui desde o final de semana e a gente está achando estranho. Bom, essa equipe da Rádio Patrulha foi até o local puxou a ficha dela e constatou que era uma motocicleta oriundas aí de furto estava abandonada foi recuperada. durante a noite Ana Cristina uma outra equipe da Rádio Patrulha recebeu denúncias de que um suspeito estaria empurrando uma outra motocicleta em atitude suspeita. Essa equipe do segundo batalhão né, os policiais conseguiram localizar aí esse cidadão na rua Manuel José de Lima no bairro Jardim das Paineiras e fizeram aí a abordagem e questionaram ele sobre a procedência da motocicleta ou seja pediram o documento da motocicleta e aí ele acabou confessando que a motocicleta estava furtando essa motocicleta. Este infrator 16 anos isso mesmo 16 anos ele foi encaminhado ele foi apreendido foi encaminhado para a delegacia de pronto atendimento comunitário e por lá Ana acabou confessando que já tinha furtado mais de 20 motocicletas aqui em Três Lagoas que coisa hein Ana esse aí é a nova geração né é os jovens de hoje em dia que poderia estar empenhando essa inteligência no estudo no esporte mas resolveu ir para o lado do crime agora outro caso Ana é de violência doméstica esse aí minha amiga não tem jeito parece que todo dia acontece e sempre da mesma forma aconteceu ontem né no dia 7 de agosto desculpa aconteceu ontem no dia 6 de agosto quando uma equipe do Getan recebeu a denúncia né de uma mulher que precisava de socorro lá na rua Manuel Joaquim Moraes e de acordo com as informações do boletim de ocorrência era por volta das 23 horas e 30 minutos quando o marido desta mulher chegou embriagado dentro de casa começou começou a discutir com a vítima né e aí ele começou a agredir ela com vários socos partiu para agressão física com socos essa mulher desesperada começou a gritar para os socorros graças a Deus Ana os vizinhos ouviram aí esse clamado né esse pedido de socorro e acionaram a polícia através dos 190 chegando lá a polícia prendeu este homem né que na verdade desculpa chegando lá o homem ouviu o barulho da polícia e acabou empreendendo em fuga a mulher foi encaminhada para o hospital auxiliadora onde permaneceu por cuidados pois havia bastante lesões no seu corpo e uma suspeita aí de fratura na mão foi realizada várias diligências na região mas no autor dessas agressões Ana não foi aí encontrado o caso foi registrado na delegacia de pronto atendimento comunitário é triste né Ana dois casos recorrentes que acontecem praticamente diariamente aqui em Três Lagoas menores sendo apreendidos e mulheres tendo que ir para o hospital e depois procurar a delegacia de atendimento a mulher por são vítimas de violência doméstica e novamente quero alertar aí a população que nós estamos no agosto lilás que é o mês de conscientização de combate à violência doméstica Ana exatamente Zael logo neste mês né que faz alusão aí ao combate para se combater esse tipo de crime que é lamentável e Três Lagoas registra índices alarmantes no que se refere à violência doméstica é muito lamentável gente homens que não aceitam o fim do relacionamento agridem as mulheres vivem né ameaçando essas mulheres não deixam elas em paz complicada a situação infelizmente a gente não sabe até quando que nós vamos continuar noticiando esse tipo de crime mas que as mulheres se encorajam e denuncie não se cale denuncie busque medida protetiva né procure aí a justiça que a justiça é muito rápida muito séria nesses casos agora em relação a essa questão dos furtos realmente Zael infelizmente é a geração neném né nem nem né nem trabalha nem estudam essa molecada não quer nada com nada de 20 passagens por furto tem 20 motocicletas furtadas gente antes dos 18 não pode isso não tem condições né olha infelizmente essa nossa legislação enquanto não se mudar essas leis gente enquanto as pessoas continuarem tendo dó desses menor de idade né desses anjinhos é isso aí infelizmente vai continuar assim a sociedade precisa agir essas leis precisam mudar tem que acabar com esse negócio ficar passando a mão ah é menor que menor gente para 16, 17 anos bom pra trabalhar trabalhar ninguém quer né é bom pra votar é votar pode mas trabalhar não pode né é essa nossa legislação vou te falar um negócio obrigada viu Israel e daqui a pouquinho o Israel inclusive volta falando justamente sobre essa questão dos furtos porque a polícia militar está aí fazendo a parte dela tem ações daqui a pouquinho nós vamos falar ação contra roubo contra furto vamos falar de pipa também porque tem ação para se combater o uso de pipa com cerol daqui a pouquinho tá bom gente 6 horas e 55 minutos 6 e 55 a gente muda de assunto agora pra falar sobre os trabalhos do legislativo né porque a câmara de três lagoas ela retomou ontem os trabalhos após o recesso legislativo na primeira sessão do segundo semestre deste ano os vereadores aprovaram um projeto de lei mas os vereadores apresentaram aí várias indicações acompanha a reportagem na manhã desta terça-feira retomando as atividades após o recesso legislativo do meio do ano os vereadores de três lagoas se reuniram para realizar a vigésima quarta sessão ordinária do ano na pauta do dia analisaram uma matéria o projeto de decreto legislativo de agosto de dois mil e vinte e quatro o decreto dispõe sobre o parecer prévio do tribunal de contas do estado de Mato Grosso do Sul relativo ao exercício financeiro de dois mil e dezenove da prefeitura de três lagoas estado de Mato Grosso do Sul e de outras providências após votação o projeto de decreto foi aprovado ou seja os parlamentares aprovaram o parecer do tribunal de contas de Mato Grosso do Sul o qual aprovou as contas do poder executivo de dois mil e dezenove ainda durante a sessão vereadores falaram sobre o agosto lilás mês de conscientização e combate à violência doméstica na oportunidade os vereadores destacaram a importância de medidas que visam combater esse tipo de crime em três lagoas e que registra índices alarmantes ainda durante a sessão desta terça-feira foi cobrada também a instalação de uma passarela sobre a BR-158 na rotatória que cruza as avenidas Filinto Miller e a Jamil Jorge Salomão via de acesso ao Balneário Municipal bem aqui nas proximidades do Shopping Center da cidade Tamara Isabel trabalha em um condomínio na avenida Jamil Jorge Salomão via de acesso ao Balneário Municipal e todos os dias precisa cruzar a rotatória para ir e voltar do trabalho ela conta que é perigoso passar pelo local conta muita carreta muito trânsito é perigoso você demora para trafegar? um pouco tem que dar a volta hoje que eu cortei e por aqui vai mais rápido tem receio de passar aqui? sim tenho medo acho que uma passarela ajudaria? muito ajudaria muito o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes o DENIT é responsável pela administração e manutenção da BR-158 segundo o engenheiro do DENIT em Três Lagoas Milton Rocha Marinho o departamento não tem previsão de construir essa rotatória no local já que no ano que vem o trecho urbano da BR-158 será repassado para o município assim como o trecho urbano da BR-262 isso ocorrerá após a conclusão das obras do contorno rodoviário segundo o Marinho quando o contorno estiver pronto vai desafogar bem o trecho urbano das rodovias que cortam a cidade inclusive esse trecho da BR-158 ali hoje passa todo o transporte de carga da Eldorado Brasil e também da Suzano uma vez que a celulose é levada para do terminal lá da Ferronorte em Aparecida e Itabuato passa por ali então todas essas caminhões trimiões e bitrens que passam ali vai sair dali passar para o contorno esse já é um dado importante e também caminhões de carga que talvez estejam fazendo o seu circuito vindo de São Paulo para Selvíria para subir Selvíria Eldorado é preferível fazer o contorno é mais rápido do que cruzar ali com a intensidade da urbanização então vai melhorar muito muito inclusive aquela tanta a Ranulfo Marques Leal como o contorno Samir Tomé vai ser bastante comerciais porque eles vão ficar com folga com tranquilidade ali sem esse trânsito pesado esse trânsito preocupante de longa distância e vai ficar mais a densidade dos veículos da cidade e isso dá a condição de criar ali novos empreendimentos comerciais imobiliários É, tá aí então né gente essa indicação aí para a construção dessa passarela sobre a rotatória ali da BR-158 nas proximidades do shopping um bom tempo vereadores tem cobrado a instalação dessa passarela mas de acordo com o engenheiro do DENIT o Marinho esse trecho urbano da BR-158 assim como o trecho urbano da BR-262 esses dois trechos serão repassados para o município serão municipalizados então aí vai ficar a cargo da prefeitura o município que vai resolver o que vai fazer nesses trechos urbanos né porque assim que o contorno ficar totalmente pronto concluído esses caminhões não vão mais transitar pelo perímetro urbano da cidade nem por esse trecho da 158 aqui do Anel Viário Semir Tomé e nem pela Avenida Ranufo Marques Leal que é o trecho urbano da BR-262 esses caminhões vão passar por fora da cidade e esses dois trechos ficarão sobre a responsabilidade do município da prefeitura e é a prefeitura que vai decidir o que faz se vai construir ou não essa passarela ali é sobre a rotatória da BR-158 que dá acesso ali para o balneário municipal claro que vai reduzir muito o número de veículos principalmente de caminhões quando o contorno estiver pronto mas ainda assim é um trecho que tem uma movimentação muito grande e porque tem um shopping são mais de mil trabalhadores ali no shopping muitos condomínios agora ali indo para o balneário muitas pessoas indo para os ranchos então algo precisa realmente ser é feito para melhorar o trânsito esse conflito viário que existe nesse cruzamento ali na rotatória da 158 com a Filinto Miller e Avenida Jamil Jorge Salomão inclusive iluminação pública precisa melhorar a iluminação nesse trecho né eles melhoraram ali no cruzamento com Antônio Trajano que dá acesso para o aeroporto mas precisa melhorar ainda mais esse trecho ali nas proximidades do shopping é escuro ali né essa rotatória então precisa melhorar ali para evitar acidentes conforme a gente já noticiou aqui acidentes inclusive com mortes registrada aí nesse cruzamento agora são 7 horas e 2 minutos 7 e 2 eu tenho um recado para vocês agora gente pessoal agora o assunto é sério e urgente o nosso Pantanal está enfrentando a pior seca em 70 anos e qualquer faísca pode colocar em risco toda a região eu tenho aqui um dado alarmante quase todos os incêndios tiveram causa humana por isso a gente precisa fazer a nossa parte o uso do fogo está proibido e é crime com pena de 2 a 4 anos de prisão e multa a origem dos focos é investigada para identificar os responsáveis o governo federal trabalha em parceria com estados e municípios para evitar e interromper esse ciclo de incêndios vamos ajudar a combater esse crime faça a sua parte não use fogo e em caso de incêndios ligue 193 ou 0800 061 8080 para denunciar ajude a salvar o Pantanal 7 horas e 2 minutos vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações valorizando o seu ambiente Cicobe Metalcred faça mais que uma escolha financeira hospital auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida focos serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícias Dia das mães dos pais das crianças dos namorados Natal nas datas mais importantes para a sua família o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você compre nas empresas participantes preencha o cupom virtual e concorra atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Família é tudo mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Cartão Auxiliadores do Bem o cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas a empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help é desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor há 12 anos Amadeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall além de boxes para banheiros vidros, persianas e pisos laminados vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando o seu ambiente A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização com a implantação de um plano de manutenção operação e controle através de sistema moderno e transparente você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão Evite gastos desnecessários A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa Agende uma reunião pelo WhatsApp 13997901827 Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais é fácil participar compre cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando o seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações RCN Notícias Agora às sete horas e sete minutos você está acompanhando o RCN Notícias quero falar agora sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora que é onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde Afinal de contas são cerca de 15 médicos clínicos e também os especialistas o dia todo todos os dias tem o Centro de Especialidades Médicas é ali que você encontra médicos especialistas também uma equipe multidisciplinar tudo à sua disposição sempre oferecendo o melhor tratamento e são mais de 20 convênios atendidos além do particular que tem suporte completo deste hospital que existe aí há mais de 105 anos sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região Ana? Sete horas e sete minutos agora sete sete muito obrigada pela tua audiência pela tua companhia para você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC ou pela Rádio Cultura FM ou através das nossas redes sociais muito obrigada pela tua audiência eu quero agradecer inclusive nossos internautas interagindo com a gente comentando os assuntos que estamos abordando mandando o teu bom dia quero agradecer o José Batista a Lúcia Vânia Rodrigues a Lúcia Rosa o Marcel Capi Ramed a Dina Andrade a Rosana Magalhães a Cidinha Lino ela diz bom dia Ana Cristina tudo bem? tudo ótimo? ela diz olha manda um abraço para nós aqui em Bauru no estado de São Paulo um abraço para Cidinha Lino para todos em Bauru no estado de São Paulo cidade gostosa Bauru obrigada viu Cidinha pela tua audiência o Cristor Fiamaguti também na audiência muito obrigada pela sintonia a Selma Carneiro né Selma ela diz olha que notícia boa chuva chegando estamos na expectativa também viu Selma e torcendo para que ela venha a professora Gedalva Tenor ela bom dia Ana Cristina que Deus faça presente em cada minuto da sua vida amém querida professora na sua vida também viu a Noemi Medeiros também na audiência obrigada lindona pelo teu carinho de todos os dias tá bom beijão para você melhoras viu logo vai estar 100% viu minha querida o Tenente Cândido também na audiência um abraço para todos os militares no quinto grupamento do Corpo de Bombeiros também aqui comigo está a Cirlei Soares Cirlei obrigada pela audiência um abraço para todos aí da luta de braço né a Cirlei ela faz luta de braço e tem força né Cirlei obrigada pelo teu carinho viu minha querida a Margarete Lopes também na audiência né Margarete todos os dias ela diz olha com tantos projetos que temos aí de graça na cidade e esses jovens partindo para bandidagem agora em a pouco nós falamos a respeito desses furtos menor de idade furtando e furtando em Três Lagoas verdade né Margarete e em relação a questão da violência contra a mulher ela diz olha esses canalhas né infelizmente tem todas as classes verdade né não tem classe social para ter registro de casos de violência doméstico que é lamentável o Domingos Andrade também na audiência o Diego Maia ele diz olha tem que mudar mesmo a lei pois até chamaram o conselho tutelar para mim pois os meus filhos trabalham comigo um tem 13 anos e o outro 17 anos eles falaram que não pode pois o filho não é escravo né e um deles ganha dois mil reais fora os mimos e o outro está aprendendo ganha 50 reais por semana será que os meus será que se os meus filhos estivessem roubando aí estavam perto é né eu falei para eles verdade né Diego você vê onde a civil tem que ensinar mesmo tem que aprender tá certinho o Diego que não pode trabalhar negócio de ah 17 anos você acha 13 anos tem que ensinar uma profissão mesmo tá certinho Diego a Rosana Batista também na audiência a Inês Moraes a Mariana Amaral obrigada pela audiência viu Mariana pela sintonia o Ari Costa também na audiência Sayuri a todos vocês que estão acompanhando o RCN Notícias muito obrigada pela audiência daqui a pouquinho a gente continua interagindo comentando os assuntos que estamos recebendo lendo os nossos recadinhos fique à vontade Facebook do JP News Facebook da Cultura e da TVC o nosso WhatsApp é o 999840163 para as promoções é o 35097500 7 horas e 11 minutos 7 e 11 olha só a gente fala de polícia agora porque um homem de 31 anos identificado como João Carlos Olegário da Silva ele morreu após entrar em confronto com a polícia militar com a força tática da polícia militar aqui em Três Lagoas o repórter Isael Espíndola tem mais informações a respeito desta morte Pois é Ana Cristina este fato aconteceu na manhã de segunda-feira por volta às 6 horas e 15 minutos na Avenida Clodoaldo Garcia para dar mais detalhes desta ocorrência eu converso agora com o major comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar Major Ronaldo Moreira como foi aí este fato? Israel a polícia militar por meio da força tática estava fazendo rondas pela cidade na proteção da sociedade quando recebeu uma informação no dia anterior que este indivíduo estava circulando na cidade de Três Lagoas com uma moto bis vermelha possivelmente com uma arma de fogo ou na sua cintura ou então guardada no porta-objetos da moto na madrugada de hoje a força tática se deparou com este indivíduo circulando na cidade para confirmar a veracidade das informações a força tática resolveu fazer a abordagem desse indivíduo que num primeiro momento fez missão de parar a moto mas evadiu-se fugindo da abordagem da força tática que fez o acompanhamento tático dele até próximo a um posto de gasolina quando ele decidiu parar a viatura da força tática então iniciou uma abordagem quando os policiais estavam desembarcando o indivíduo resolveu reagir armado à abordagem e ao tentar sacar a arma e apontar para os policiais essa possível ameaça essa ameaça aliás concreta foi repelida pelos policiais militares em seguida os policiais militares socorreram o indivíduo a fim de evitar o mal maior que seria o óbito desse indivíduo porém esse socorro foi sem êxito ele foi a óbito posteriormente agora durante a identificação desse suspeito aí se descobriu que ele era perigoso inclusive fazendo parte de um grupo do crime organizado sim ele em 2013 ele participou inclusive da morte de um policial militar aqui do 2º Batalhão amando deste grupo criminoso e ele concretamente fazia parte deste grupo organizado criminoso na região que age aqui na região Três Lagoas Mato Grosso Sul e São Paulo e em todo o Brasil na verdade um grupo altamente perigoso e que esse indivíduo era um representante desse grupo e já estava há bastante tempo aqui na cidade e que desde 2013 da morte dele possivelmente ele tenha ficado aqui apesar de estar no semiaberto e os policiais militares ao se depararem com ele sabendo da sua periculosidade já foram fazer a abordagem com toda a cautela possível e o indivíduo infelizmente reagiu à abordagem e teve um mal inesperado é um mal que nós não queremos que ninguém morra nós queremos fazer cumprir a lei e que não haja um mal maior que a perda da vida agora major durante o tribunal do júri esse suspeito ele foi condenado realmente comprovado que ele foi um dos autores da morte desse policial não sei que o senhor falasse desse inquérito sim depois dos acontecimentos nós fomos fazer o levantamento da ficha do indivíduo e descobrimos por meio de reportagens que ele havia realmente participado da morte desse policial militar há 13 em 2013 há 11 anos e a polícia militar age de modo preventivo sempre buscando o bem da sociedade se aproximando da sociedade cada dia mais mas também a polícia militar é uma polícia forte que repele as ameaças com força tá certo major obrigado pelas informações está aí então Ana Cristina mais esse fato que aconteceu aqui em Três Lagoas volto aos estúdios obrigado Israel pela tua participação 7 horas e 15 minutos agora 7 e 15 a gente fala agora sobre eleições né olha passado o período das convenções partidárias agora a justiça eleitoral começa a analisar o registro das candidaturas em Mato Grosso do Sul até ontem já tinha 760 pedidos de candidaturas para vereador 30 para prefeito e 30 para vice após o período de realização das convenções partidárias evento em que são escolhidos os nomes das pessoas que concorrerão aos cargos de prefeito vice-prefeito e vereador agora a justiça eleitoral começa a analisar os pedidos de registro de candidatura que devem ser apresentados à justiça eleitoral até o dia 15 de agosto como destaca a chefe da 51ª Zona Eleitoral de Três Lagoas Juliane Guimarães o partido ele deve entregar para a justiça eleitoral o pedido de registro da candidatura daquelas pessoas que foram escolhidas durante a convenção como pré-candidatos e aí os partidos tem o prazo até o dia 15 de agosto para fazer esse pedido de registro de candidatura no cartório eleitoral em Três Lagoas até agora apenas dois partidos políticos o PST1 e União Brasil registraram os pedidos de acordo com o site de divulga Cande a partir de agora de acordo com a chefe da 51ª Zona Eleitoral o trabalho passa a ser intenso no cartório muito mesmo porque cada candidato em seja um processo onde nós verificamos ali todos os requisitos para o registro de candidatura a avaliação de todos os documentos apresentados então temos um prazo para julgar todos esses processos é um prazo muito curto então é um trabalho bastante intenso aqui no cartório eleitoral aí até julgar todos esses processos vai até quando o julgamento até dia 16 de setembro Juliana explica que mesmo após o registro das candidaturas elas podem sofrer impugnações a gente recebe o pedido de registro é feita a publicação do edital a partir desta publicação começa a correr o prazo para impugnação ao registro de candidatos entre as Lagoas mais de 86 mil eleitores estão aptos a votar nas eleições deste ano quando os eleitores vão eleger prefeito vice e vereadores e para votar é muito simples no dia da eleição ele deve comparecer a sua sessão eleitoral munido ali de um documento com foto ou e-título basta baixar o aplicativo e ter acesso a sua sessão eleitoral tá aí então né gente até ontem a tarde tinha dois partidos que haviam registrado já tinha seus pedidos registrados no site da justiça eleitoral mas hoje pela manhã já olhei o PSDB também já fez o registro da candidatura do prefeito do candidato a prefeito e de alguns vereadores então conforme vai passando as horas os dias é normal ir aumentando o número de candidaturas então tem até o dia 15 de agosto para essas candidaturas estarem registradas e a justiça eleitoral analisar mesmo após aí o período da campanha porque a partir do dia 16 agora de agosto os candidatos já podem pedir votos já começa o período da campanha eleitoral lembrando que a propaganda no rádio e na tv ela começa no dia 30 mas no dia 16 agora de agosto os candidatos já podem ir para as ruas já pode distribuir santinhos já pode conversar com seus eleitores e pedir votos mas mesmo assim durante esse período da campanha eleitoral a justiça eleitoral ela segue analisando os registros das candidaturas agora são 7h19 e ainda falando sobre as eleições deste ano o tribunal superior eleitoral TSE anunciou ontem duas iniciativas para combater a disseminação de fake news nas campanhas municipais deste ano as notícias falsas gente ao lado da associação nacional de editores de revistas e outras 11 associações e instituições relacionadas ao jornalismo profissional a corte lançou uma campanha para colaborar com o combate a desinformação durante o período eleitoral a presidente do TSE ministra Carmen Lúcia também anunciou a assinatura de um acordo com as plataformas de redes sociais para o combate às notícias falsas seguindo os mesmos termos das resoluções aprovadas pela corte em fevereiro com o lema jornalismo é confiável fala nossa língua protege da desinformação e fortalece a democracia a campanha vai adotar a linguagem regional para engajar os eleitores a iniciativa da campanha partiu da Carmen Lúcia e da diretora executiva da associação que representa essas revistas a Regina Buco a campanha conta com dois livros com informações sobre a instituição e o processo eleitoral um deles tem como público alvo os eleitores de um modo geral enquanto que o outro é destinado para os jornalistas não custa repetir que o mal desse século em relação à democracia é a desinformação a instrumentalização das redes sociais que se deixam instrumentalizar por discurso de ódio discurso de antidemocrático que pretendem capturar a vontade dos eleitores afirmou aí o Moraes durante esta cerimônia de lançamento desta campanha contra as fake news e é muito importante gente que os eleitores fiquem atentos durante esse período de campanha eleitoral porque o que surge de notícias falsas nas redes sociais fake news mentiras um denigrindo a imagem do outro candidato informações falsas então procure os veículos de comunicação correto como aqui os do grupo RCN de comunicação site rádio jornal que a gente faz o jornalismo sério correto sempre checando as informações ouvindo os dois lados respeitando a democracia que é tão fundamental não acreditem em tudo aquilo que vocês olham aí em Facebook Instagram muitas dessas notícias são falsas então fique muito atento para vocês não caírem nessas fake news e não disseminar porque isso é crime também você ir propagando divulgando notícias falsas 7h22 agora nós vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais notícias apoio Madeforros valorizando o seu ambiente Cicobe Metalcred faça mais que uma escolha financeira hospital auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida foco serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo RCN Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor Há 12 anos Amadeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall além de boxes para banheiros vidros persianas e pisos laminados Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Watts 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando o seu ambiente Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Cartão Auxiliadores do Bem o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações UTI e parcerias em produtos e serviços atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 Cartão Auxiliadores do Bem Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas a empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza zeladoria, ronda motorizada e jardinagem tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp é desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas vem aí mais um Café com Negócios o maior evento de empreendedorismo e networking da região de Três Lagoas dia 16 de agosto às 7 da manhã no Papilão Buffet no Centro Márcio Viegas conduz um bate-papo leve descontraído com Alessandro Peralta sobre tecnologia e inteligência artificial nos negócios e com Jorge Abutaker sobre turismo hotelaria e empreendedorismo ingressos à venda na Influx Idiomas Bora compartilhar experiências e fortalecer parcerias Vagas Limitadas Apoio Ener3 JVN Aço Sebrae e Grandes Lagos Promoção Grupo RCN Realização Márcio Viegas Agora às 7 horas e 26 minutos você está acompanhando o RCN Notícias Olha, sabe qual que é a diferença na escolha de um bom produto ou serviço? É justamente quem tem mais experiência e sabe o que faz e faz melhor A Madeforro está há 12 anos no mercado com foco no compromisso com o cliente sempre oferecendo o que há de mais moderno em forros divisórias, drywall além de box para banheiro, vidros, persianas, pisos laminados e, olha que legal, todos os vendedores da Madeforro são especializados nas melhores soluções para os seus projetos Então está esperando o que? Faça um orçamento sem compromisso usa o WhatsApp 984424443 Madeforros fica ali na Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Mademinas Madeforro valorizando o seu ambiente Ana Agora são 7 horas e 27 minutos 7h27 Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia Eu quero agradecer aqui a audiência também do Cristiano Moreira Cristiano Moreira Mantovani Ele é motorista de aplicativo, de carro de aplicativo está na audiência tem até a foto aqui ele acompanhando o RCN Notícias todos os dias o Cristiano está nos dando uma carona aí no seu carro Cristiano, enquanto trabalha enquanto faz o transporte de passageiros está sempre sintonizado aqui no RCN Notícias seja pela Rádio Cultura pelas redes sociais hoje tem os aplicativos você consegue acompanhar pelo carro com imagem também que bacana Cristiano, bom saber da tua audiência um ótimo dia para você e um excelente trabalho tá bom? Muito obrigada a todos vocês Juvenal Ferreira também na audiência pessoal interagindo com a gente mandando recadinho também através do nosso Facebook vamos ao vivo novamente com Israel Espíndola nós falamos aí a respeito de uma ação da polícia militar para combater furtos e roubos agora em a pouco nós falamos aí de um garoto que já furtou 20 motos aqui em Três Lagoas número altíssimo de furtos e roubos registrados na nossa cidade mas a polícia está atenta Israel Espíndola para combater esses crimes Pois é Ana Cristina bom dia novamente nós falamos desse caso que a rádio patrulha do segundo batalhão fez aí a apreensão desse menor de idade com mais de 20 furtos de motocicletas mas também temos registrado outros furtos aqui em Três Lagoas de residências e comércios e é claro que o segundo batalhão da polícia militar tem trabalhado tem atuado aí de franco contra essa violência mas hoje daqui a pouco inclusive aqui na Avenida Rosário Congro na esquina da Avenida Antônio Trajano vai acontecer uma blitz educativa justamente para alertar a população para falar da prevenção de furto e é sobre esse tema que eu converso agora com o capitão Flávio Moura ele que é o subcomandante do segundo batalhão primeiramente bom dia e obrigado por ter aceito aí o convite para essa entrevista qual que é o objetivo aí dessa blitz capitão? Bom dia sim o segundo batalhão de polícia militar está desenvolvendo essa ação de conscientização que visa a prevenir o acontecimento do furto essa ação ela é baseada na premissa da existência dos indutores do crime que é a existência de um frator motivado a cometer o delito um alvo adequado que em razão do valor da vulnerabilidade da acessibilidade desse alvo ele acaba sendo objeto do furto e a ausência de vigilância de guardiões para esse objeto então também baseado na premissa que a segurança pública é uma responsabilidade de todos o segundo batalhão está desenvolvendo essa ação preventiva que visa passar algumas dicas para a população essas dicas são condutas simples que ao serem adotadas minimizam atacam esses indutores do crime em especial o alvo e minimizam essa possibilidade do cometimento de furto então o objetivo principal é conscientizar e contar com o apoio da população no combate na prevenção ao furto vamos falar de furto de veículos motocicletas e carros o que o cidadão pode fazer para tentar minimizar ainda maximizar ainda mais a ação desse criminoso sim quanto os veículos dicas de segurança que são essenciais com base no levantamento estatístico são em especial quando deixar o veículo estacionado procurar um local bem iluminado certificar que o veículo está trancado quanto ao veículo motocicleta observar às vezes até a simples conduta de deixar a chave na ignição facilita potencializa essa possibilidade de um furto quanto ao furto de objetos em veículos não deixar nenhum objeto de valor à vista nesse veículo no retorno a esse veículo observar o ambiente as imediações dependendo do horário se há a presença de alguma pessoa em suspeição em caso de necessidade sempre acionar a polícia militar do 190 agora capitão vamos falar agora de residências a gente também sempre está noticiando a polícia militar está prendendo horas em flagrante como aconteceu no domingo um cidadão que invadiu um imóvel roubando vários maquinários o pessoal da Rádio Patrulha conseguiu prender esse homem em flagrante algumas ações que consegue também prevenir esse tipo de crime exatamente a conduta do proprietário do estabelecimento seja comercial ou residencial influencia nessa situação nesse indutor do crime que é a facilitação é o alvo adequado para que o infrator cometa esse delito quanto às residências nós podemos citar manter a iluminação nos pontos de entradas da residência verificar colocar um sistema de proteção extra em portas e janelas sempre certificar que portas e janelas da entrada da residência estejam fortificadas com um mecanismo de segurança extra utilizar também câmeras de vigilância é um fator que pode inibir que inibe o cometimento do delito então sempre essa ação preventiva da população ela atua diretamente nesse indutor do crime que é a facilidade de acesso o alvo adequado para que se cometa o delito então é muito importante a participação da população agora capitão você tocou num ponto importante que são essas câmeras de segurança e a gente tem percebido que algum desses crimes o ladrão o bandido ele entra na cara limpa invade o comércio e em outros casos até ameaçou ali uma mulher baixando as calças o que se explica essa conduta é a droga é o vício tem uma explicação para isso? pode-se entender que a necessidade da aquisição de torpecentes pode levar a ser um indutor ao cometimento do furto mas como a gente vem frisando essas condutas visam minimizar a possibilidade do acontecimento do furto a utilização de câmeras de segurança é um fator de inibição da mesma forma a utilização de alarmes seja o alarme silencioso ou sonoro é um fator de inibição a utilização de iluminação deixar o local bem iluminado tem uma vigilância ativa de quem está passando na rua consegue visualizar o comércio estando ele bem iluminado ou a residência tem uma participação ativa também uma vigilância ativa de quem está circulando nas vias está dando uma forma a manter essas vitrines as portas de vidros janelas de vidro com uma estrutura que seja aparente uma estrutura que reforce essa fechadura essa estrutura de vidro que também gera esse fator de inibição de dissuadir o potencial infrator a cometer o delito agora capitão de conscientizar a população o senhor tem alguns dados da estatística sobre esse primeiro semestre nessas questões de roubos de furtos aqui em Três Lagos sim houve uma redução na casa de 5% no cometimento dos delitos de furto comparado com o primeiro semestre do ano passado então apesar de haver essa diminuição no número de furtos registrados a ação a conscientização é um fator preponderante a conduta da comunidade da população na prevenção do furto então por isso a importância dessa campanha de reforçar essas dicas de trazer de gerar essa consciência na população para que trabalhe em conjunto na comunidade com a polícia militar tá certo capitão Ana Cristina então a partir das 8 horas aqui na avenida Rosário Congro bem no cruzamento com a Antônio Trajano a polícia militar o segundo batalhão da polícia militar vai estar realizando aí essa blitz educativa para a gente chamar também a atenção da população nós aqui da imprensa que a gente acompanha aqui o centro quantas vezes eu por aqui fazendo minha reportagem já encontrei várias motocicletas com a chave na ignição de repente a pessoa acha mora numa cidade tranquila e pacata eu vou só ali pagar uma conta e acaba aí ajudando aquele velho jargão a ocasião faz o ladrão então essa campanha também para chamar a população para conscientização agora deixa o microfone aberto aqui Ana se você tiver alguma pergunta para o capitão Flávio não Israel só agradecer mesmo e parabenizar a polícia militar por esta ação porque é muito importante nós temos falado aí a respeito desses furtos roubos principalmente na área central nós estamos inclusive na semana em que se comemora o dia dos pais aumenta o número de pessoas no comércio principalmente nessas datas as pessoas precisam ficar mais atentas nas lojas estabelecimentos a gente já mostrou inclusive aqui pessoas furtando dentro dos estabelecimentos comerciais é importante que os funcionários os proprietários também fiquem atentos né Israel exatamente vou até passar aqui para o capitão Ana Cristina está nos estúdios parabenizando o trabalho da polícia militar e também fazendo um alerta já que estamos na semana que antecede o dia dos pais pagamento inclusive saindo a partir de hoje o comércio vai haver essa movimentação intensa e os cuidados capitão perfeitamente em razão dessa potencial aumento da circulação de pessoas na área central na área comercial é importante se atentar a essas medidas preventivas quanto a população que está circulando no comércio a gente pode citar aqui rapidamente algumas dicas por exemplo como não portar grande quantidade de dinheiro quando vir as compras priorizar a utilização do cartão não descuidar no momento que está fazendo o manuseio dessa carteira tentar no caso também dos aparelhos celulares que são alvo de furto de maior incidência tentar não deixar esse aparelho de celular de forma descuidada muitas das vezes se deixa esses aparelhos em balcões ou no carrinho de supermercado então a atenção redobrada são esses cuidados e essas atitudes que visam minimizar evitar o acontecimento do furto certo capitão muito obrigado pelas suas orientações e a entrevista Diana Cristina então só para a gente ressaltar para finalizar a partir das oito horas o segundo batalhão da polícia militar estará aqui na Avenida Antônio Trajano no cruzamento com a Rosário Congro fazendo essa campanha chamando a população também para ajudar aí nesse combate a esses furtos que tem acontecido aqui em Três Lagoas volto aos estúdios Obrigada Isael pela tua participação agora são 7 horas e 39 minutos 7 e 39 a gente muda de assunto agora para falar sobre ar-condicionado climatizadores que calor que tem feito em Três Lagoas o tempinho vai mudar nesse final de semana vai fazer um friozinho mas semana que vem o calor já volta mesmo no inverno como que Três Lagoas é uma cidade quente e muita gente reclama da dificuldade que é para você conseguir pessoas especializadas para fazer a manutenção no seu ar-condicionado dos cuidados também nessa época do ano que são necessários para que o ar-condicionado funcione adequadamente para a gente falar sobre esse assunto nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Jean Ruiz ele que é da empresa Ruiz Ar-Condicionado é nosso entrevistado do dia para a gente falar desse assunto tão importante e bem comentado nessa época do ano principalmente Três Lagoas que é calor logo já acaba essa onda de frio nós já estamos no inverno mas está um calorão nos próximos dias temperaturas seguem elevadas Jean eu gostaria de saber qual que é a importância das pessoas fazerem a manutenção no seu aparelho de ar-condicionado para o bom funcionamento bom dia seja bem-vindo ao RCN Notícias bom dia Ana bom dia a todos olha a maior importância é justamente a questão da saúde né o ar-condicionado que ele não recebe uma higienização de qualidade ele acaba transmitindo muitas doenças principalmente do trato respiratório né então a gente tem que tomar bastante cuidado principalmente quem tem rinite bronquite e outras doenças do trato respiratório são mais sensíveis né e a calha do ar-condicionado ela tem um ambiente propício para a proliferação de uma bactéria chamada Legionella uma bactéria que já matou que mata hoje em dia até 5 mil pessoas no país esse é um dado levantado pela Anvisa tá então é algo muito sério a parte da higienização do ar-condicionado é a parte mais importante da manutenção preventiva qual que é o período necessário para se fazer a manutenção a higienização do aparelho de ar-condicionado olha a gente recomenda que o cliente ele faça a manutenção de primeiro escalão pelo menos ali uma vez na semana a cada 15 dias e a manutenção pela a manutenção por um profissional a cada 6 meses esse é o ideal esse é o ideal e como que funciona a manutenção o que é feito como que é feito por exemplo a pessoa em casa eu tenho um aparelho de ar-condicionado eu mesmo consigo fazer a manutenção ou não tem que ser empresa especializada essa de primeiro escalão é super fácil você só abre a tampinha do ar-condicionado ali tem acesso aos filtros você tira os filtros lava lá na pia no tanque ali passa um sabãozinho neutro um detergente neutro e ele tá pronto pro uso novamente tá aí é só colocar lá de volta então assim se você manter esse primeiro passo você já vai tá eliminando grande parte aí das doenças respiratórias né aí tem a segunda parte né você vai dar uma vida longa maior pro seu seu ar-condicionado e aí nesse caso tem que ser pessoas técnicas já preparadas pra isso né isso aí a parte da da higienização mais de segundo escalão pra frente é uma higienização que precisa de um conhecimento técnico né até porque a gente vai desmontar a máquina inteira durante a a higienização a gente desmonta a máquina inteira faz a lubrificação das turbinas então tudo isso aí garante além de garantir a saúde a gente também garante uma diminuição no consumo de energia desse cliente ah então isso também reduz a questão da energia a manutenção correta dele se ele ficar ali sem a manutenção a energia vem mais cara vem até porque a sujeira ela costuma causar uma resistência no giro da turbina essa resistência ela vai sobrecarregar o compressor entendeu aí essa sobrecarga vai consumir mais energia perfeito bom você viu que eu tô com uma tosse terrível né gente o negócio tá esse tempo seco eu vou te falar uma coisa tá uma maravilha Ruiz mas falando um pouquinho da sua empresa da Ruiz ar-condicionado há quanto tempo ela já está no mercado como que funciona olha a Ruiz climatização ela começou lá no Guarujá né há quatro anos a gente começou em 2020 lá no Guarujá atendendo o quartel da polícia militar do estado de São Paulo daí a gente mudou pra Três Lagoas eu sou natural daqui né mas a gente voltou pra Três Lagoas e eu vi que o sistema aqui ainda está um pouco obsoleto né sistema dos técnicos mesmo em si né e a gente está trazendo essa inovação pro mercado de Três Lagoas a gente tem todo um sistema de gerenciamento pra que o cliente ele tenha essa tranquilidade de saber que o ambiente de trabalho dele e a casa dele vai estar segura e que estão todas as manutenções preventivas em dia qual que é a diferença qual que é o método que vocês utilizam em relação aos demais a gente utiliza um sistema por QR Code a gente instala um QR Code na máquina do cliente a gente faz todo o serviço toda a manutenção feita vai ser colocada nesse QR Code esse QR Code a partir de então ele vai se tornar o RG do ar-condicionado daqui 5 anos a gente vai querer saber quantas vezes foram feitas uma recarga de gás a gente vai ter tudo nesse aplicativo todo o histórico de manutenção vai estar nesse aplicativo e pra quem comprar uma máquina nova existem máquinas hoje que tem até 10 anos de garantia imagina você comprar uma máquina com 9 anos e 11 meses ela dá um problema que a garantia supre e você não tem o que o manual pede que é o histórico das manutenções com esse aplicativo a gente consegue ter todo o histórico de manutenções geralmente qual que é o prazo que vocês levam pra poder fazer quando a pessoa aciona vocês olha eu quero fazer uma manutenção ou instalar um ar que era muito comum as pessoas reclamam muito mas falta por conta da demanda Três Lagoas é uma cidade muito quente falta pessoas profissionais pra essa área em Três Lagoas a gente até viu pessoas dando cursos por conta da falta desses profissionais qual que é o tempo que leva? então a nossa empresa ela tem um tempo de 72 horas de atendimento emergencial normalmente essa empresa que contrata a gente ela tem uma demanda muito alta e ela não pode ficar sem ar condicionado por conta de certos equipamentos que não pode ficar com uma temperatura maior que 20 graus então esse ar condicionado ele tá trabalhando muito tempo e a gente vai lá esse ar condicionado deu problema a gente tem um prazo máximo de 72 horas a gente não ultrapassa esse limite de horário pode ser antes mas depois de 72 nunca vai ser Mara você falou a respeito do gás tem um período pra poder fazer a troca do gás quando acaba o gás como que funciona? não isso é mais um mito que a sociedade tem aí que acabou o fluido refrigerante acabou o gás do equipamento não acaba esse gás ele foi programado pra ficar toda a vida útil do ar condicionado entendeu? uma instalação quando ela é feita dentro dos padrões tudo certinho ela nunca vai precisar ter uma carga de fluido refrigerante maravilha interessante isso quais são os aparelhos que vocês mais recomendam assim tem uma diferença de um pra outro sim tem sim o que acontece hoje em dia aqui em Três Lagos tá sendo a maior parte convencional que é o ar condicionado on off que o pessoal conhece aí no mercado ele fica ligando e desligando o compressor hoje em dia a gente tem equipamentos mais modernos que é o inverter esse ar condicionado inverter ele tem uma redução no consumo de energia porque ele só reduz a rotatividade ali do compressor ele não desliga e toda vez que o compressor liga e desliga dá um pico muito alto de energia quando ele reduz ele fica igual o eletrocardiograma bem fraquinho e mantendo a temperatura entendeu então os ar condicionados inverter hoje eles são os melhores e encontra fácil no Mercó de concluir e aquele mito de falar assim ah o ar condicionado inverter tem a placa muito sensível que queima fácil né é um mito mas um mito porque os ar condicionados inverter hoje ele tem a garantia de até 10 anos de pelo fabricante né quando é instalado da maneira correta cumprindo todas todas as exigências do do manual e até falando nessa questão da instalação é muito importante porque as vezes as pessoas falam ah tem um conhece uma pessoa que faz a instalação técnica as vezes não faz a instalação da maneira correta é importante ter profissionais capacitados inclusive tem muitos cursos sendo oferecidos vocês mesmo vão oferecer cursos né sim a gente tá com um curso hoje no mercado já disponível a gente começou a divulgação ontem a gente começou essa divulgação do curso que a gente tá fazendo pra instalador profissional de ar condicionado e esse curso ele vai capacitar a pessoa da maneira correta como ela instala até quem já sabe fazer uma instalação padrão hoje em dia convencional como já estão já tem muitos instaladores hoje se quiser fazer esse curso também pra aprender todos os passo a passo todas as ferramentas necessárias que a gente utiliza pra instalação perfeita a gente vai tá recomendando esse curso pra poder melhorar e se capacitar ainda mais e dar um padrão de qualidade melhor pro cliente isso é bacana porque em Três Lagos falta mão de obra qualificada inclusive pra essa área a gente vê muitas empresas solicitando contratando ou pessoas solicitando mesmo profissionais é interessante porque é uma fonte de renda mais pra quem pretende trabalhar com isso verdade eu mesmo comecei a trabalhar na área da climatização justamente como uma fonte de renda extra né eu sou concursado do estado de São Paulo e comecei a trabalhar com climatização com a renda extra aí fui me capacitando fui me capacitando e quando eu cheguei em Três Lagos que eu vi o tanto que Três Lagos está atrasado nesse sistema de ar-condicionado de climatização falei cara eu tenho que fazer algo diferente aí você montou a empresa Ruiz exatamente aí a gente montou a Ruiz Climatização já temos alguns contratos aqui na cidade de Três Lagos e algumas parcerias uma dessas parcerias é com o Colégio X10 onde a gente vai estar fazendo todo o curso de instalador profissional tem um curso também pra quem tem medo do instalador já né que já trabalha na área e tal e tem medo do fluido R32 a gente tem um curso de boas práticas com esse fluido pra evitar acidentes né que é um fluido que já causou muitos acidentes hoje no país que legal quem quiser participar desse curso como que faz olha é só entrar em contato com a gente pelo Instagram mesmo ou então mesmo pelo WhatsApp não sei se tem como deixar depois pode claro o WhatsApp deixa o WhatsApp ou o Instagram que é Ruiz Climatiza é só entrar lá já vai ter um o banner lá do curso clica no banner já entra em contato com a gente que legal que bacana o curso é rápido ou qual que é a duração então o curso de instalação ele é de 40 horas o curso de de higienização que é um outro curso paralelo ele é um curso de 20 horas e mais um curso de 20 horas de R32 aí a pessoa já sai capacitada pra trabalhar com isso exatamente pra fazer manutenção exatamente inclusive tô fazendo esse curso pra levantar mão de obra qualificada pra trabalhar comigo porque não tem né exatamente Três Lagos é carente mesmo nessa parte de qualificação que legal a gente fica feliz já né numa empresa que tem essa visão enfim vem com a modernidade isso é muito bacana Três Lagos precisa já está na hora né de ter serviços mais aperfeiçoados mais avançados e que vocês tenham bastante sucesso tá bom muito obrigado Ana estamos à disposição tá bom a gente conversou com o Jean Carlos da Ruiz ar-condicionado né climatizadores falando um pouquinho sobre a manutenção enfim falando um pouquinho sobre a empresa aqui em Três Lagos também 7 horas e 51 minutos agora 7 e 51 Antônio Luiz a gente fala agora a respeito de intervalo intervalo então vamos faturar depois a gente volta para falar sobre outros assuntos Apoio Madeforros valorizando o seu ambiente Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e Inovação na palma da mão RCN Notícias Dia das mães dos pais das crianças dos namorados Natal nas datas mais importantes para a sua família o Grupo RCN vai dar presentes especiais para quem é tudo para você compre nas empresas participantes preencha o cupom virtual e concorra atenção para as empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão ótica especializada boutique do café Família é tudo mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das Cores Rede de Postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento Atenção Casa dos Sonhos Grupo RCEM Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa implantação operação e gerenciamento através de um sistema moderno você previne gastos além de proporcionar a melhoria da saúde qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes com técnicos altamente capacitados a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas com atendimentos emergenciais em até 72 horas agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27 Promoção A Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos mobília completa energia solar e muito mais é fácil participar compre cadastre-se pelo QR Code e concorra sorteio ao vivo no TVC Agora Vive Empreendimentos e Grupo RCN realizando seu sonho da casa própria Acesse vive.com.br para mais informações 7 horas e 55 minutos agora 7h55 Você que tem plantas em casa e gosta de aprender sobre cultivar essas espécies pode ter a oportunidade de se especializar e ganhar um certificado O Sindicato Rural está promovendo um curso que ensina tudo isso e um pouco mais O repórter Emerson Willi tem as informações O Sindicato Rural de Três Lagoas está com vagas abertas para o curso de Floricultura e Cultivo de Orquídeas e sobre esse assunto eu vou conversar com a Ana Laura que é assessora aqui do Sindicato Ana Laura para começar são quantas vagas e para qual público é destinado esse curso? Oi Emerson tudo bem? São 10 vagas destinadas a todo o público Três Lagoense que tiver interesse de estar participando aqui com a gente E como que faz a inscrição quando que vai ocorrer e que horário também? O curso ele vai ocorrer nos dias 12 e 13 de agosto agora das 7 horas da manhã até as 5 horas da tarde e aí tem a pausa de 2 horas para o almoço das 11 às 1 Para você se inscrever para todo mundo que tiver interesse em se inscrever é só entrar em contato no nosso WhatsApp 67981218900 Vale ressaltar que esses cursos eles são gratuitos né Ana Laura? Então quem tiver interesse aí pode aprender e de forma gratuita 100% gratuitos oferecidos pelo SENAR do UMS né que a gente tem aqui a parceria por sermos do sindicato e também tem geração de certificado então terminou o curso você sai daqui certificado de que você consegue fazer aí o manejo da orquídea Que beleza e esses cursos eles ocorrem todos aqui no sindicato que fica no parque de exposições? Todos aqui no sindicato no parque de exposições que fica na Avenida Ranufo O que as pessoas elas vão aprender aí durante esses dois dias? Todo um manejo de como você cuidar da sua orquídea desde a plantação até como você ter aí uma longevidade né com essa planta que é tão delicada E o SENAR o sindicato rural aliás ele oferece diversos cursos né todos os meses agora mesmo a gente está tendo aqui o curso de como fazer pães né vai ter esse curso da floricultura e já tem outros cursos programados para o mês que vem eu gostaria que você desse uma palhinha para a gente quais são? Isso nós vamos ter aí em setembro cursos de oratória vamos ter também curso de NR 31.7 então nós temos aí diversos cursos para vários públicos diferentes que tem interesse de vir se especializar aqui com a gente Ana Laura muito obrigado pelas informações então olha só para você que quer aprender sobre floricultura e como cultivar orquídeas as inscrições já estão abertas você pode conferir no nosso portal e também sobre esses outros cursos que já estão aí com datas marcadas e vão ocorrer no próximo mês você também pode conferir no nosso portal uma oportunidade única entra lá rcn67.com.br eu volto com vocês aos estúdios obrigada Emerson pela tua participação 7h58 agora gente olha só o castramove pessoal ele segue funcionando até amanhã quinta-feira dia 8 de agosto o castramove é uma ação do centro de controle de zoonose da prefeitura de Três Lagoas e está lá no Maresias tá gente lá no Maresias na região dos ranchos até amanhã atenção pessoal aí dos ranchos no sucuriú dessa região do Maresias o castramove para castrar cães e gatos fica só até amanhã tá aí na região do Maresias então se você tem seu animal aproveite esta oportunidade que o trailer né que faz essa castração está disponível aí na região do Maresias 7h59 agora já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua companhia a gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias eu desejo um ótimo dia para você até amanhã Apoio Madeforros valorizando o seu ambiente Cicob Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícia Apoio Apoio